No vídeo de hoje, eu vou ser adotada por uma mãe mandrake, uma mãe sereia e uma mãe boiadeira. Vamos ver qual vai ser a melhor mãe? Olá, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, no vídeo de hoje, né, a Bicobaby vai ser filha e vai ser adotada por três mães diferentes, né? Eu tô muito ansiosa, não sei o que vai dar, não. Então, let's go, let's bora comigo nessa aventura. Galera, eu tô aqui no Brookhaven, né, e essa aqui já é a primeira mãe, que é a mãe mandrake, né? Vamos dar oi pra ela. E aí, cria, tá pronta? Eu tô pronta. E vocês? Vocês já estão prontos? Então, se você também tá pronta pra ver qual vai ser a melhor mãe, já se inscreve no canal e deixa muito likezinho, hein? Gente, e aí, cria, tá pronta? Mais que pronta, bora! Gente, a gente vai ter que se adaptar aqui, né, na nossa... Não enviou, não, mas eu vou falar assim. Bora. Bora nem pra ir, né? Bora. Foi! Agora foi! Gente, bora pra essa aventura. Eu, sinceramente, não sei o que vai dar, não, né? Mas tudo bem. Bora que hoje tem bailão. O que que é bailão? Alguém sabe o que que é bailão? Eu não sei o que é bailão, não, galera. Eu tô um pouco preocupada. É bailão. Tá? Como que a gente vai? Bota o carrinho aí pra nós. Eu queria rosa, né, mas não vou... Já lança aí. Quê? Já lança aí? O que que é lança? Eu não tenho lança. É pra lançar um peixe? Lança aí. O que que é lançar? Hã? Eu não entendi. Gente, eu não entendo nada de gíria de mandrake. Meu Deus. Vocês aí que são mandrake, gente, me ensinem. Porque eu não entendo nada dessas gírias. Eu... Lançar a moto, cria. Eu vou lançar a moto pra onde? Pra dentro da água? Lançar pra onde? Eu não entendi. Lançar pra... Deba da água? Lançar pra onde? É pra eu pegar a moto e jogar em algum lugar, pelo que eu entendi. Eu acho que é pra eu lançar e jogar aonde? No teto? Eu não sei. Não tô compreendendo aqui não, gente. Tô entendendo nada, mas tudo bem, né? Vai. Lança aí. Lança. Não sei. Coloca a moto, cria. Ah! Pra eu colocar a moto. Meu Deus, gente. Essa eu fui meio devagar, né? Eu não entendi muito bem na hora. Ah! Agora eu entendi, gente. Eu não tinha entendido. É que ela tem que falar um pouco mais a minha língua também, né? Eu também não tô entendendo. Beleza. Vou colocar a moto aqui. Como que você quer? A moto de cria, hein? Prêmio? Prêmio? Então? A moto de cria é prêmio? Eu não entendi. Será que ela... Gente, eu já vi alguns mandrakes, assim, usando, tipo, a moto com fumaça, fogo. Acho que quando eu me transformei em mandrake, acho que foi isso. Com fogo. É. Eu imaginei com fogo e fumaça. Tá. Prêmio. Isso. Essa aí. Ela quer uma prêmio. Tudo bem, né, gente? Porque provavelmente ela não é prêmio. Então ela não vai conseguir colocar a moto. Então eu vou colocar a moto aqui, deixar no grau e vai ter que ser rosa, né, gente? Porque vai combinar com o meu estilo e tudo mais. Gente, lancei a tal da moto aí, ó. Lancei. Tá lançada. Lancei, mãe. Lancei. Ó. Lancei. Tá lançada. Já serve, cria. Minha filha, eu coloquei a moto da Game Pass. É a melhor que tem. Vai, pode ir. Olha aí pra você ver. É muito estilosa. Essa moto é muito boa. Meu Deus do céu. Eu acho que ela ia lançar a moto na piscina. Meu Deus, gente. Acho que ela é meio ruim, né, pra dirigir. Tá tudo bem? Ela tá com pouco... Tá de boa, hein? Tá de boa? Acho que ela não sabe dirigir moto, não. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ela tá andando em círculos. O que você tá de boa? O que você tá fazendo? Tô testando. Ah, tá. Desculpa, então. Desculpa. Ele não tava sabendo. Ele não tava entendendo aqui, não. Tá bom, então. Gente, olha aí. Tem alguma casa que tá tendo festa? Meu Deus do céu. Tem casa tendo festa aqui no Brookhaven. Meu. Sua foto se é a casa... Não acredito. É a ca... É a casa dela? Gente, eu não tô compreendendo. O que que tá acontecendo? Ela enfiou a moto na escada. Mandraka é louca, né, gente? Sua casa é aqui? Gente, olha que paredão. Um paredão todo escuro aqui, escondida. Não vai tá tendo... Vai ter festa aqui? Tá parecendo que vai ter festa, gente. Sua casa... Lógico, né, minha filha? Ah, tá. Desculpa. Gente, que luxo! Vai ter festa aqui. Olha, tem até um refrizinho. Pegar um refrizinho, né? Que ninguém é de ferro. Ah, tá dançando. Eu não sei dançar, não. Eu sou meio ruim no passinho. É... Dancia! Gente, eu sou péssima dançando. Eu sou um fracasso. Lança os passos aí, cria. Lançar é colocar. Colocar os passos? Eu acho que ela quis ser pra eu dançar, né? Eu não entendi muito bem, mas eu acho que é mais ou menos isso aí, né? Vamos dançar, então. Meu Deus do céu! Olha esse passinho toda requebrando, assim, ó. Parecia que eu tô toda quebrada. Misericórdia. Vico, baby, você é uma péssima dançarina. De verdade. Ah, gente, vai. Eu tentei. Tô me esforçando aqui no... Ela dança melhor que eu, né, gente? Tá mandando muito... Ah, ela gostou! Valeu, cria! Ah, é assim que fala, né? Valeu, cria! Tamo junto! É nóis! Tamo junto, fia! É isso aí. Sucesso! É, sucesso! Vambora! Gente, ela é muito estilosa. Ela fala assim, ó. Depois me ensina a vestir estilosa que nem você. Gente, eu quero aprender a ser mandrake. Assim, eu já tentei me transformar em mandrake em alguns vídeos aqui no meu canal. Mas é nada melhor do que aprender de fato com uma mandrake, né? Tipo, ela é mandrake, né? Pelo estilo a gente vê. Então, assim, ela vai ter que me ensinar a ser mandrake. Porque eu não sei se é mandrake assim, não. Enfim, você vai ficar bem mais melhor de bom. Eu acho que o português, ela deu uma matada no português aí, né? Bem melhor de bom. Foi pra acabar, né, minha filha? Mas tudo bem. Tamo junto, cria! Vambora! Ela vai me ensinar, gente, a ser mandrake. Ela vai subindo assim, dançando. Caraca, ela é brava. Minha avó também! Ela vai subindo dançando. Eu vou também. Gente, e a moto aqui no meio do caminho? Meu Deus do céu! Olha só, tamo no passinho! A casa dela, gente, tudo cheio de luz. As luzes pegam tudo aqui nas casas, ó. Dá pra dançar até aqui. Você vai na cozinha? Ah, eu vou fazer um ovinho aqui. E vai dançando e requebrando. E vai dançando... Gente, meu Deus do céu! Meu pai amado! Ah, tá, ela parou de dançar. Eu acho que... Gente, prova aqui, cria. Ela colocou uma roupa aqui pra mim, mas eu não sei se vai ficar bom ou não. Então, a gente vai ver se vai combinar comigo ou não. Então, vocês vão me ajudando aí, avaliando se a nota vai ser... Qual? De 0 a 10 aí pro meu look, tá? Gente, eu tô muito mandrake. Meu Deus! Nossa! Gente, meu Deus, eu não sei se eu gostei muito, não. Eu, Serabit, tô meio... Ficou chave demais. Tamo junto! Ela falou que eu tenho que fazer essa pose, assim. Eu não entendi, não, mas... Lançou muito, cria! Valeu, mãe! Ela foi me ajudando, gente, montando o look, fazendo tudo aqui. E ela falou que ficou bom. Falou que esse óculos aqui, ó... Que é... Como é que é o nome mesmo, mãe? Qual o nome desse óculos? Gente, eu nem tô sabendo mais o nome do óculos. Você sabe o nome desse óculos aqui, ó? Qual o nome desse óculos? Ela falou que esse óculos não pode faltar no look do Andrake. Ganhadora do BBB. Ah, Juliette! Juliette! Não, nem tava lembrando mais disso. Ganhadora de Juliette, tá? Entendi. Juliette. Isso, né? Juliette. É, chama Juliette, gente. Esse óculos aqui chama Juliette. Ela falou que não pode faltar. Pode mudar até um monte de coisa, mas não pode faltar a pose, nem o óculos. Boa, cria! Ah, top, mãe! Top, mãe, mas... Tô com fome. É que a gente vai ficar com aquela fomezinha, né? Ah, top, mãe. Mãe, eu tô com um pouquinho de fome, né? O que que vai ter aí pra nós arrangar? Vem, vamos dançar, mãe. Eu acho que eu vou ter que pedir comida pra próxima mãe, né, galera? Porque essa daqui não tá me alimentando, não. Falou que o negócio é dançar. É, eu tô aguentando mais dançar. Mãe, eu vou ficar aqui olhando você dançar. Você é muito dançarina. É, a mãe, ela tem um passo, né? Um gingado. Boa, mãe! Arrasou! Arrasou demais. Nossa, ela é ótima, gente. Vem, cria. Ai, gente, eu tô meio cansada. Eu acho que eu vou pra próxima mãe. Fala assim, te vejo mais tarde. Mais tarde. Não sei que tarde, né, gente? Porque se a gente não escolher ela, eu nunca mais vou ver ela. Você que sabe, cria. Te vejo mais tarde. É, eu, gente, eu acho que eu vou lá pro centro de adoção. Porque eu tô um pouquinho já cansada. E eu quero conhecer a próxima mãe, né? A próxima mãe, pelo que eu sei, é sereia. Não sei o que que vai dar isso, gente. Vamos ver no que que vai dar? Vamos lá que eu vou esperar a próxima mãe. Gente, me falaram que era pra eu chegar aqui na casa 35 que eu iria encontrar a minha mãe sereia. Só que, simplesmente, eu não tô vendo ela em lugar nenhum. Então, assim, cadê a minha mãe sereia, gente? Vamos procurar, né? Porque, às vezes, ela tá perto aqui de algum lugar. Meu Deus, gente, cadê? Ai! Ai, acho que é ela, gente. Oi, filha. Gente, ela é uma sereia mesmo. Meu Deus do céu. É verdade, né? O bebê é uma sereia. Você já sabia. Mas, gente, é muito da hora. Tipo, é uma sereia. Oi, mãe. Gente, é a minha mãe do momento aqui, né? E eu toda mandrake. Olha isso aqui. Não, gente, eu tinha que fazer um look, pelo menos, né? Sereia eu não vou conseguir ser, né? Chegou bem. Uau! Ela tem uma cauda, gente. Sim, mãe. Porque ela não conseguia me buscar lá no centro de adoção. Então, só falaram que eu tinha que vir pra casa aqui, ó. A 35. Gente, que linda! Ela é muito bonita. Quem também achou ela maravilhosa? Eu separei esse lugar pra você. Essa casinha aqui? Mas eu não vou conseguir entrar. Eu vou afogar. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu não consigo ficar muito tempo debaixo d'água, mãe. Mãe, mas eu não consigo. Mas eu não consigo respirar debaixo d'água. Dá pra fazer tudo errado. Não, é aí não. Tava brincando. Ai, que susto. Porque, gente, eu não sou sereia. É só a minha mãe que é, né? Vamos ver. Cara, tava brincando. Ela falou que você parou pra mim. Será que é aqui? Ah, é aqui? Ah, essa aqui é a minha casa? Tem só uma cama? Tipo, não tô reclamando. Mas, tipo, e se chover? Mas e se chover? Aí eu vou ficar molhada. É, mãe. E se chover? Gente, eu tô achando que isso não vai dar certo. Porque, tipo, se eu fosse sereia... É... E você vai ficar onde? E você mora onde, afinal? Porque, gente, aqui não é a casa dela. Ué, aí você fica que nem a mãe. Se chover, eu fico que nem você? Não, mãe. Molhada. Ah, tá. Achei que era sereia. Porque sereia, tô achando que eu não consigo ser, não, gente. Eu não sei nem como que ela virou sereia. Eu quero descobrir. Mas, assim, tipo assim, eu moro aqui. Ah, ela tá indo lá pra adibar d'água. Como é que eu vou fazer pra ir lá? É, entendi. Entendi. Ela mora no oceano, gente. No mar. E eu vou fazer o quê? Porque, tipo, eu não nado. Meu Deus do céu, ela parece muito fofa. Ela até deixou um cantinho pra mim. Minha casa é tudo isso aqui. Que legal. Eu tive uma ideia. Tive uma ideia. Não sei se vocês vão achar legal a ideia, mas... Eu posso colocar um iate pra onde ela estiver perto. Eu vou estar com iate, né? Posso colocar um iate. Porque aí eu fico perto dela, né, gente? Tipo, porque eu não vou conseguir nadar. Tipo assim, me infiltrar ali na água. Porque, né? Senão eu vou ficar afogada. Espera. O quê? O quê? O que que é pra eu esperar? Fala, mãe. Fala. Nossa. O iate é limpo? Como assim? Limpo? É, ué. Limpo de sujeira? Eu limpei. Eu limpo antes. Não solta nenhuma poluição? Ah, ela tá preocupada que o iate solta alguma poluição. Isso não vai fazer mal pra ela e pros peixes. Jamais, mãe. Jamais. Tá tudo limpinho. Limpinho, limpinho e não solta nada, tipo, nenhum óleo, nada, nenhuma sujeira. Tá tudo limpinho. Não precisa se preocupar. Eu não vou contaminar a água, mãe. É porque a única forma de eu estar perto dela, gente, é assim. Então pode colocar, filhinha. E eu também, gente, vou aproveitar e montar um lookzinho baseado ali em sereia, né? Porque aí você fica mais próximo. Porque, assim, eu não vou conseguir ser que nem ela, sereia. Mas eu vou me inspirar, né, pra tentar ficar parecida pra ela não... Porque, tipo, gente, não tá tendo nada a ver aqui com o Mandrake, né? Nada a ver. Vi com o Baby Mandrake e não deu certo com a sereia, não. Gente, coloquei o iate. E olha só, esse foi o meu visual, né? Eu coloquei uma sainha e um biquinizinho, né? Cadê a minha mãe? Uau! Tudo muito lindo. Obrigada, mãe. Obrigada. Tipo, eu posso nadar um pouquinho, né? Só que eu não consigo morar debaixo da água. Você é a razão. Obrigada, mãe. Eu acho que ela gostou. Você já sabe nadar? Um pouquinho, eu sei. Tipo, é que aqui tá um pouco fundo, mãe. Eu não consigo. Só na beiradinha. Não muito. Tá meio fundo. Eu acho que, tipo, ela é muito simpática e muito fofa, né, gente? A mãe sereia, ela, assim, é um doce de pessoa. De sereia. Mas, tipo, é um pouco difícil, né? Pra gente ficar juntas. Coloca uma boia de pato. Coloca uma boia de pato. Essa é ótima. Ai, gente, ela é muito fofa, né? Eu gostei demais dessa mãe também. Eu acho que eu vou levar só o meu barquinho. Um pouco mais pra atropelei a mãe. Mas ela é uma sereia, né? Eu vou colocar aqui mais pertinho, porque aí eu consigo nadar, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui tá mais rasinho. Aqui eu consigo, mãe. Aqui eu consigo. Aqui tá de boa. Aqui eu consigo. Tá de boa. Ai, gente, eu queria muito ser uma sereia. Uhul! Ai, eu vou ficar juntinha com ela. Eu quero muito saber como que ela virou sereia. Mãe, me conta. Porque, tipo, né? Vai que a gente consegue virar sereia também. Me conta. Como que você virou sereia? Eu quero muito saber, gente. Como que você virou sereia? Conta pra mim, mãe. É porque, tipo, eu tô muito curiosa pra saber como que vira sereia. É porque eu queria virar uma sereia também. Né? Ela é tão bonita, gente. Olha só o cabelo. Você quer saber mesmo? Sim. Nossa, gente. Ela perguntou aqui, tipo, de um jeito meio tenso, né? Não sei. Tem certeza? Ai, mãe. Para com isso. Eu tô ficando nervosa já. Ai, eu tenho. Vai. Sim, 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 sim. Sim, sim. Vai, mãe. Conta. Eu quero muito saber. Eu sou muito curiosa. Então, vamos lá. Tá. Conte-me. Conte-me. Ai, gente. Como que... Eu também não sei. Ai! Como assim? Eu nasci assim. Ai, ela já nasceu sereia. Ai, então ela também não sabe. Ninguém sabe. É isso. Ninguém sabe. E meus pais não estão mais entre nós. Nossa, sinto muito. Sinto muito. Ai, que dó, gente. Ela só nasceu sereia. Provavelmente, os pais dela já eram sereias, né? Sereia e... Esqueci o nome do outro lá. Os tubarões do mal atacaram ele. Meu Deus! Os tubarões do mal atacaram os pais dela. Que dó! Ai, gente. Eu sinto muito. Que tristeza. Tadinhos. Não se preocupe. Nossa, gente. Então eu tenho até medo desses tubarões aqui. Agora eu tenho você. Sim. Mas eu não vou conseguir ficar muito perto dela. Mas... Mas... E os tubarões? Tô com medo. Gente, eu tô com medo dos tubarões. Já tô querendo sair aqui da água. Eu tô com medo. Tipo, ela é muito simpática, né? Eu achei... Estamos protegidos aqui. Ah, tá. A gente tá protegido. Então tá de boa. Nossa, gente. Mas sério. Eu fiquei... Eu fiquei com dó. Porque, tipo... Já expulsamos eles daqui. Ah, então tá tudo bem. Que bom. Que bom. Você é muito simpática. Você é muito fofa. Mãe. Você é muito fofa. Ai, gente. Voltaria a mãe sereia. Ela é muito fofinha. Só que, tipo... É só um pouco difícil pra gente conviver juntas. Porque ela é uma sereia. Então ela fica na água o tempo inteiro. E eu não. Tipo, eu sou humana, né? Então eu não consigo ficar na água o tempo todo. Eu fico um pouco. Mas, tipo, eu já tô cansada de ficar na água. Eu tenho que subir e ficar aqui um pouquinho também. Mas, tipo assim... Ela é muito fofa, né, gente? Eu achei ela muito simpática. Uma mãe maravilhosa. Mãe, muito obrigada. Amei te conhecer. E agora, gente. A gente já conheceu essa outra mãe, né? Que é a mãe sereia. Então agora, também amei. Ai, que fofinha, gente. Ela é muito fofa, né? Eu adorei conhecer a mãe sereia. Só que agora, a gente vai conhecer a próxima mãe. Que é a mãe boiadeira, né? A fazendeira. A cowgirl aí, né? Vambora, que eu quero muito conhecer também. Mas eu gostei muito da mãe sereia. Tô animada. Acho que vai ser uma boa mãe também. Então, let's go. Let's bora. Gente, a mãe boiadeira já tá chegando. Meu Deus, tem até um caminhão ali de fazenda. Olha, gente. Que linda. Eu adorei. Olha esse chapéu dela. Que estiloso. Ô, ô, filha. Bão? Bão demais, ô. Bão demais. Bão. E eu aqui, né? Toda assim, tipo assim. Eu tava nadando, né? Então, eu não tô nem com chinelo. Não tô com nada. Vamos? Bora. Bora, 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 bora. Let's go. Let's bora, gente. Meu Deus, eu estou animada. Olha só. Essa mãe é muito... Será que eu posso ir aqui atrás? Eu acho que eu não vou conseguir. Eu posso, sim. Mas eu não quero, não. Gente, eu tô com medo. Eu vou aqui mesmo, quietinha. Vai que dá ruim aí. Eu não conheço. Vai que a estrada é meio tumultuada. A gente capota. Depois temos que ajeitar essa roupa. Ah, tá bom. Eu acho que vai ser bom. Beleza, fechou. Beleza, beleza. Porque, gente, esse look aqui acho que não tá combinando. Senão vai sujar tudo. Eu acho que não vai ter muito a ver, né, gente? Se eu ficar com essa roupa de sereia aqui. Com a boiadeira, né? Fazendeira não vai dar certo. Mas tudo bem, né? Eu gostei. Eu tô gostando muito de todas as mães. Cada uma com o seu estilo, assim, lógico. Mas tô gostando de todas, tá, gente? Me contem aí o que vocês estão achando. E ela parou aqui. Ué, mãe? Espera aí. Tá bom, né? Não tô entendendo o que ela tá fazendo, não. Mas vamos esperar. Tenho que vender meu milho. Vender o quê? O milho? Ah, ela vai vender esse milho que tá aqui? Ai, que legal. Ela vende pra... Pra... Pro supermercado. Ah, ela colore o milho e entrega aqui no supermercado. Que demais. Que fofa, gente. Nossa, eu gostei demais, galera. Achei chique, tá? Achei tendência. Eu quero muito fazer essas coisas, né? Regar a planta. Ver a plantação. Eu acho que vai ser muito legal essa experiência. Gente, o bom é que, tipo assim, cada mãe tem seu jeito, né? Cada uma é bem diferente uma da outra. Mas, tipo assim, todas muito, muito legais mesmo. Ó o milho aqui. Que legal, gente. Eu quero comer milho. Vocês gostam de milho? Eu adoro milho, gente. É muito gostoso, né? Estamos chegando, gente. É uma fazenda. Olha aqui. Ela mora no celeiro ali. Que demais, gente. Uau! Adorei, galera. Que chique. Nossa, gente. Só que o meu pé já tá todo sujo de barro. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada, mãe. Que fofa, gente. Vem, 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 vem. Tá bom, tá bom, tá bom. Gente, que legal. A casa é muito chique, tá? Eu adorei. Achei muito fofa. Ai, gente. Que gracinha a casa. É muito fofa. Primeira coisa. Diga, mãe. Pode falar aí o que nós vai fazer. Simbora. Let's go. Let's go. Trocar essa roupa. Ah, tá bom. Deixa eu ver que roupa que tem aqui. Que a gente vai ter que dar uma trocadinha nessa roupa. Nesse visual, né, galera? Gente, olha só o meu visual. Ela fez até aquela trança assim em mim também, né? Vai ficar uma vibe bem assim, com a girl mesmo. Aô! Essa menina ficou um arraso. Obrigada, mãe. Gente, eu tô gostando. Porque todas as mães são super legais comigo, né? Nossa, que demais. Sério mesmo, gente. Gosta de animais? Lógico, né, gente? Quem que não gosta de animais? Lógico, né? Eu adoro. Eu adoro. Gente, sério, que legal. Eu adorei já o look, o visual. Que eu tô aqui, ó, bem... Bem... Fala com a girl mesmo. Vem conhecer o Benedito e seus filhos. O Benedito, meus filhos? Tem cavalinho! Ai, eu não acredito! Que legal! Ai, meu Deus! Eu quero muito escovar eles. Ai, gente, que fofos! O Benedito! E os cavalinhos? E os filhos dele? Ai, que lindo! Eu achei uns fofos, galera. Gostou? Mais que você! Adorei! Muito legal mesmo! Amei, amei! Tipo, tá incrível! Sério, eu adorei, galera. Que lindos! Eu vou pegar comida pra eles. Onde é que tem comida? Acho que é ali, né, gente? Será que essa aqui é comida? Peguei, peguei. Isso aqui é comida, né? Acho que é. Deixa eu dar a comidinha aqui. Vou colocar aqui. Tá? Tá? Coloquei comidinha aqui pra eles. Ai, que fofinho! Muito fofo, sério! Muito fofo! E eles são mansinhos, gente! Não fazem mal nenhum, eles te adoraram! Ai, que fofinhos! Eles são muito fofos! Gente, eu vi que tem plantação de milho! Eu tô muito animada! Ai, meu Deus do céu! Muito fofo, gente! Sério, adorei! Os cavalos são super lindinhos e muito fofos! Sério mesmo! Adorei! Adorei demais! Vem! Gente, tem muita coisa pra fazer aqui na fazenda! Meu Deus do céu! Uau! O que é isso aqui? Ai, é pra tomar ducha! Ai, eu vou me refrescar! Quero nem saber! Ai, tá muito calor! Aqui é muito bom! Tá muito quente, né? Tá muito quente, né? Menina do céu! Tá muito quente, minha filha! Eu tô me refrescando aqui! É, a gente tem que se refrescar, né? Ai, mas tava muito bom! Sério mesmo! Tá se molhando toda! Já já tô seca de novo, gente! Faz parte mesmo! Uau! Os mil! Os mil! Olha que legal, gente! Olha! Milho! Milho! Eu adoro milho, gente! Sério mesmo! Ai, me dá um desses aí! Me dá um desse aí! Eu quero um desse! Ah, não! Mas acho que ainda não tá pronto pra comer, né? Aqui nós temos milho! Ai, depois faz milho pra gente! Depois faz milho pra gente! Mãe! Eu quero comer milho, gente! Porque eu tô falando que eu tô morrendo de fome, né? Mas acho que ela tem que preparar! Mãe, que legal! Que legal, gente! Claro, aqui tem tudo! Gente, que legal! Olha isso! Tem até o espantalho aqui, ó, também, ó! Pra assustar! Aqui tem tudo! Ai, gente! Ah! Tem um negocinho pra regar as plantinhas! Eu vou regar aqui as plantinhas, né? Pra ajudar minha mãe! Fala assim, mãe! Se quiser, te ajudo! A fazer o milho! Gente, eu quero muito que ela faça o milho pra gente comer! Sério, eu tô morrendo de vontade! Eu tô com água na boca aqui de vontade de comer o milho, viu? Meu Deus do céu! Que legal! Olha o catavento que lindo, gente! Opa! Vai ser ótimo! Vamos! Eva! A gente vai fazer milho pra comer agora! Pegar aqui o milhozinho! Vambora! Peguei o milho! Eu não sei cozinhar muito bem, não, né, gente? Que eu não sei nem cozinhar o milho! Eu não sei cozinhar nem o ovo direito! Quente jurar o milho! Tá? Já deixei aqui! Eu vou ajudar ela! Eu vou ficando aqui, ó! Na boa! Não, mentira! Eu vou ajudar ela! Eu vou regar as plantinhas aqui, ó! Porque, né? Se não, as plantas morrem! É bom a gente regar pra ajudar a mãe, né? Enquanto ela prepara o milho! Ai, gente! Sério! Eu tô adorando essa vida na roça! Uma vibe boa! Tudo muito tranquilo! A minha mãe tá fazendo milho lá! Eu vou até regar um pouco os milhos aqui também! Tem plantinha aqui pra todo lado! Bom que eu falei que eu ia ajudar a fazer o milho, né, gente? Mas é que eu não sei fazer o milho, não sei fazer nada! Mas tudo bem! Aqui outra planta... Olha! Ela tá fazendo lá, gente! Meu Deus do céu! Vai ter milho pra nós? Vai! Meu Deus do céu! Não, eu vou ajudar ela, né, gente? Tinha que montar até a mesa aqui! Mas eu vou deixar! Deixa comigo! Gente! Eu achei que ela ia fazer só o milho, assim, básico pra mim! Ela fez um monte de coisa com milho, gente! Simplesmente um bolo de milho, assim, maravilhoso! Que tá muito gostoso! Sério mesmo! Muito obrigada, mãe! Obrigada mesmo! Obrigada! E ainda fez pipoca, gente! Eu adoro pipoca! Que ela fez com o próprio milho! Gostou do bolinho! E, gente, eu adorei! Tipo, muito gostoso mesmo! Nossa, gente! E ela colocou uma manteiguinha ainda por cima! Nossa, tá assim, sensacional! Sério! Nossa, tô morrendo de fome aqui, galera! Só de vez que me deu fome! Nossa, adorei! Amei! Muito obrigada, mãe! Sério, você é a melhor do mundo! Eu adorei mesmo, gente! E ainda fez pipoca! Olha isso! A pipoca tá maravilhosa! Quem também gosta de pipoca, né? Todo mundo gosta, né? Você gosta de pipoca? Já comentei a Vicka! Eu gosto de pipoca! E deixa o like no vídeo! Nada, Fih! Só que assim, gente! A dúvida do momento é a seguinte! Eu tô com três mães aí, né? Tipo, pra ser as minhas mães oficiais! Só que eu não sei qual que eu vou escolher! Então eu preciso da ajuda de vocês aí de casa pra escolher qual que vai ser a minha mãe, gente! Qual mãe que eu vou escolher? Que vai ser a mãe mandrake, a mãe sereia ou a mãe fazendeira, né? A boiadeira ali! Qual que vai ser a mãe, gente? Me ajudem a escolher aí nos comentários! Coloquem e me ajudem! Porque eu tô muito na dúvida, galera! Não sei qual mãe eu escolho! Não sei o que eu vou fazer da minha vida! Então eu preciso da ajuda de vocês, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje! Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de deixar muito aquele like e compartilhar pra todo mundo! Um mega beijo gigante aqui da Vico Baby! Fui!